Aplausos Velho casarão Meu quarto antigo Meu porão Meu velho abrigo Mora a solidão comigo E lá no jardim Na cama verde Do capim A nossa sede De meninos Descobrindo O amor Os doze anos Dos dois Pelo chão E os nossos planos Casarmos Depois Era bonito Mas um dia ela não voltou Esperei por um mês ou mais Pela primeira vez Fui poeta E hoje O casarão É onde eu moro E o porão É onde eu choro Minhas mágoas Minhas mágoas Mais sentidas E lá no jardim Na mesma cama Do capim O mesmo drama O mesmo drama De menino Que não passa Nunca mais Nunca mais Nunca mais O mesmo drama O mesmo drama Do capim Do capim No jardim Obrigada.